Tu, tua, tua, tua Tu, tua, 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 tua Tu, tua, 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 tua Eu sei de um grande futebolista, um arquero que é muito rudo Nunca ataca os penais, pois ele pesa muito ele Cubanito sou, senhor Mas como ele pesa? Cubanito e muito formal Vale, vai ser cubanito Aunque você não vai amar As meninas no baile Virarão com disimulo Quando bailen seus amigos A ver se mueven ele Cubanito sou, senhor Cubanito e muito formal Vale, vai ser cubanito Eu conheço um cantinero Que trabalha como um mulo E destapar as botellas Apretando muito ele Cubanito sou, senhor Mas como ele apreta, meu amigo? Cubanito e muito formal Vale, vai ser cubanito Apretando que você não vai amar E o movemos Hacia abaixo Outra vez Outra vez Eso es Sube a palacio Cubanito e muito formal Cubanito sou, senhor Cubanito e muito formal Vale, vai ser cubanito Vale, vai ser cubanito Aunque você não vai amar Se este tema te ha gustado Dê-se lo com disimulo Seguimos a palacio Movendo todos Cubanito sou, senhor E o movemos Cubanito e muito formal Vale, vai ser cubanito Aunque você não vai amar Porque com a palacio Vas a matar E se foi